Gari é assassinado a tiros na cidade de Tabajara, município de Olinda. Segundo a família da vítima, o rapaz tinha sido arrastado da frente de casa horas antes de aparecer morto. E tem um detalhe, de acordo com informações do local, ele teria participado do roubo de um automóvel. Mas não foi qualquer automóvel. Este automóvel seria de um policial militar. Bota quente aqui, Edilson. O homicídio foi registrado aqui na estrada da Mangabeira, no bairro de cidade de Tabajara, em Olinda. A vítima foi identificada pela polícia, Notilian Felipe Alves da Silva, 20 anos de idade. Poucas são as informações passadas sobre o homicídio ocorrido aqui no local. Isso porque a estrada da Mangabeira é de difícil acesso. Poucas são as pessoas que trafegam durante o período da noite aqui no local. Agora, a única informação sobre este crime é que homens em moto teriam trazido este homem para cá e efetuado vários disparos. Uma outra informação passada pela polícia é que um casal, no início da noite de hoje, acabou indo no plantão da delegacia de Olinda, atrás do filho, foi prestar queixa dizendo que o filho, no início da noite, tinha sido arrastado por homens em um siena preto e não tinha mais aparecido em casa. A polícia suspeita que este rapaz pode ser o familiar que o casal estava procurando. Que a vítima exibia três perfurações no lado direito da cabeça, com indícios de tecido de entrada e duas de saída na lateral esquerda do pescoço. O crime de execução, perito? Exatamente. Disparos na cabeça, a curta distância. E o local ermo, foi encontrado aqui no local pouco habitado. E tudo indica que ter sido uma execução. E a informação de que o gari teria participado do roubo de um carro de um policial militar, foi passada pelos próprios pais da vítima. Eles prestaram depoimento agora há pouco no DHPP e contaram isso, que o filho foi detido na semana passada, suspeito de ter roubado o carro de um policial militar. Os pais da vítima procuraram o DHPP pela manhã, para contar que há uma semana, o filho foi levado por policiais militares do GAT e da segunda sessão, para a delegacia de Olinda, acusado de envolvimento no roubo de um carro, mas foi liberado em seguida. Ontem, testemunhas viram quando ele foi raptado por quatro homens que estavam num carro preto. O casal acredita que a morte do filho tem ligação com o roubo deste carro, que pertenceria a um PM. Eu acho que isso foi por conta do carro, coisa que ele não cometeu, porque se meu filho tivesse morrido por um assalto que ele tivesse feito, tudo bem, eu ia ficar até conformada, mas ele jurou para mim, ele disse a mim, e no dia do assalto meu filho estava em casa. Ele não foi sequestrado, ele foi raptado, agora a gente não sabe se foi por polícia, se foi por matador, se foi pelo dono do carro, a gente não sabe. Primeiro passo, a gente vai para a corrigedoria, falar da queijo, principalmente do GAT, que arrastou ele dentro de casa 12h30 da madrugada. De primeiro, né? De primeiro, que tem hora para você abordar a pessoa ou ir até a residência. É uma denúncia grave e é uma pena ao sofrimento da mãe.